O que é a reforma que vai acontecer? As minhas palavras iniciais são para felicitar o Sr. General que tornou muito fácil a decisão do Ministro porque o currículo apresentado e o brilhantismo do mesmo facilitou, não obstante o mérito das outras candidaturas, facilitou a decisão do Ministro. Portanto, eu deixava aqui uma primeira nota de felicitações por esta tomada de posse, pela indicação e pelo resultado do concurso ao Sr. General Amaral Vieira. A segunda palavra que queria deixar, nestas minhas curtas intervenções, tem a ver com o reconhecimento e o agradecimento do desempenho do anterior Espeçor Federal do Ministério da Defesa Nacional. E porquê? Porque o Sr. General Amaral Vieira, aliás em sintonia com a primeira conversa que tivemos quando tomou o desempenho das suas funções, introduziu elementos pedagógicos, elementos preventivos que vão ao encontro precisamente da visão que nós temos de uma Inspeção Geral da Defesa Nacional. E, portanto, uma palavra de apreço ao Inspector que sai, sendo certo que tenho a certeza, e com esta é a minha terceira palavra, os novos desafios que o Inspector aqui hoje toma posse e tem lá de frente, vão seguramente dar corpo e dar ainda uma maior ênfase a esta cultura que tem sido prática. Por isso, os tempos nesta dimensão internacional ainda vão exigir mais de nós e eu tenho a certeza, por aquilo que já foi o desempenho do Sr. General nesta função até agora, todos podemos confiar que da sua atuação vai resultar seguramente uma melhor capacidade de resposta de toda a estrutura da Defesa Nacional, e em particular das Forças Armadas, aos novos desafios que temos pela frente. O meu desejo é esse, acho que traduzo o desejo de todos, desejando-lhe votos das maiores venturas, porque do seu sucesso, como acontece com qualquer um de nós, resulta o sucesso do coletivo, e Portugal bem precisa que todos tenhamos esse sucesso do coletivo nos tempos que se aproximam. Muito obrigado. 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 Obrigado.